Senhores, tem um assunto que tem voltado recentemente a pauta aqui no canal, algumas pessoas tem comentado a respeito nos vídeos e tal, aqui nas lives e tudo mais, que é em relação ao futuro da série Sniper Elite. Então, vamos lá falar um pouco mais a respeito. Sniper Elite E assim, algumas opiniões minhas a respeito, principalmente sobre a possibilidade de um possível Sniper Elite 6, talvez. Sinceramente, eu acho que o próximo título deveria meio que abandonar os números, eles poderiam entrar ali direto nos subtítulos e aí poderia ser, por exemplo, um Sniper Elite Guerra Fria, alguma coisa assim. Eu acho que ficaria bem melhor do que Sniper Elite 6, 7, 8, 10, sabe? Eu acho meio esquisito isso. Assim, o que me leva meio que a crer que a gente vai ter continuações aí em relação a Sniper Elite. Primeiro que é uma série aí de anos e anos, com vários jogos já lançados e com uma fanbase muito grande, muito apaixonada. Mas a gente tem também uma coisa que é o seguinte, o Sniper Elite 5, ele foi o jogo que mais fez sucesso na franquia, né? E eu vejo pouca gente falando a respeito disso. Nós, assim, não temos o número exato de vendas, porque a gente sabe que essas empresas aí, tanto o Sni quanto a Microsoft, eles seguram esses números de vendas. Eu não sei por que motivo, eles soltam só o que eles querem soltar realmente. No caso, a Rebellion, ela também não divulgou. Mas o que a gente sabe é que o jogo, ele passou ali algumas semanas, várias semanas na verdade, no topo das vendas de mídia física no Reino Unido, ok? Isso na frente de jogos como FIFA 22, que era um lançamento na época, o Horizon Forbidden West também, que é um baita jogaço. E detalhe que o Sniper Elite 5, ele estava no Game Pass, então, assim, teoricamente, ninguém precisaria comprar o jogo. Bastava assinar o Game Pass lá, quem quisesse jogar tanto no PC quanto no Xbox. Então, esses números aqui, praticamente, foram só de jogadores do PlayStation e já vendeu bastante no Play. Imagine nas outras plataformas aí, teve muita gente que acabou comprando e tal. Eu mesmo, eu recebi o jogo, mas eu acabei comprando ele depois pra poder ter a mídia física, deixar a minha coleção ali toda certinha, toda bonitinha. Mas, putz, eu acho isso incrível, né? Que um jogo, ele tenha renovado o Sniper Elite 5, ele conseguiu realmente renovar aí toda a magia do Sniper Elite, dos jogos antigos e tal. Ele soube trazer tudo, soube adicionar também coisas novas, né? O jogo, ele ganhou várias camadas ali de stealth, meio que um Splinter Cell na Segunda Guerra. Ficou sensacional, né? Tem uma outra coisa também que é importante dizer, que eu já vi alguns comentários aqui, que é o pessoal perguntando sobre os livros. Eu posto imagens do livro lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. E, caso você não me siga, já corre pra seguir lá, beleza? Corre, segue lá, porque eu posto muita coisa. Material diferente, não é exatamente o material que eu posto aqui, não. É um material diferente lá, dos bastidores aqui do canal, lá no Instagram, arroba William Hoff, vai lá, segue que vale muito a pena. Uma outra coisa que eu vou fazer é deixar os links aqui embaixo, tanto do livro, que vale muito a pena ler, que conta a origem, né, do Carl Fairburn, do Sniper Elite, é bastante conteúdo a mais pra quem curte essa saga aí. E também da Graphic Novel, que é um quadrinhos, né, do Sniper Elite, que também é muito bom, recomendo demais. Vou deixar aqui, os dois estão com desconto, beleza? Então, corre lá e compra, caso você seja um fã dessa série aí, vale muito a pena, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, assim, com base nisso, né, com base nisso que eu falei, das vendas aí e tal, esse sucesso aí, ele me leva realmente a crer que a série, ela vai continuar. É o que eu acho, né? Só que, assim, pelo menos até agora, a gente não tem nada concreto. A Rebellion, ela não chegou, inclusive, eles estão trabalhando até num jogo novo aí, que foi anunciado recentemente, esqueci o nome agora. Mas, o próximo jogo da Rebellion não vai ser um novo Sniper Elite, parece que eles também não vão fazer um Zombie Army 5, como eles faziam antes, né? A gente sempre postava o Sniper Elite e na sequência vinha um Zombie Army, parece que agora eles vão mudar essa estratégia aí. Agora, assim, como a gente não tem nada de concreto, a gente pode especular, né? A fanbase, lógico que vai especular a respeito. E aí, nós temos pessoas dizendo que a série vai ser rebutada, vai recomeçar, né, no caso, rebutar o universo aí de Sniper Elite. Tem gente dizendo que vai ter continuação, passando ali pela Guerra Fria, seguindo os desobramentos da Operação Paperclip, que foi o que a gente passou ali durante o Sniper Elite V2, que é o final dessa saga, né? Essa saga que a gente tem, a atual, que a gente tem hoje, ela começa no Sniper Elite 3, passa pelo 4, pelo 5 e termina no V2, né? E a gente passa exatamente ali, acabando já no início da Guerra Fria, né? Então, eu imagino que deva seguir por aí. Tem gente que diz que o melhor seria um Sniper Elite nos dias atuais, aí, usando um protagonista como se fosse um descendente do Carl Fairburn, um neto, um bisneto do Fairburn. Assim, eu sei que existem várias possibilidades, eu trouxe algumas aqui pra vocês. Existem outras, inclusive. Mas, assim, no meu entendimento, eu acho que o caminho correto, e pra onde provavelmente a série deva ir mesmo, é em relação à sequência que a gente teve ali no Sniper Elite V2. Eu acho que a franquia, ela vai continuar por ali, inclusive, estou torcendo pra isso também, pra que eles sigam esse caminho. E algumas coisas levam a crer, né? A isso por quê? Porque o próprio Sniper Elite V é o jogo que mais desenvolve o Carl Fairburn, então eu não vejo, assim, motivos pra Rebellion simplesmente jogar tudo isso fora e continuar com um novo protagonista, sabe? Ou uma outra história, numa outra época, nos dias atuais, por exemplo. Eu não vejo a necessidade desse tipo de coisa. Enfim, lógico que aqui é só uma mera especulação, opinião minha, mas eu, sinceramente, eu não acho que isso deva acontecer. Eu aposto as minhas fichas realmente numa continuação, de preferência que não tenha número, né? Porque eu acho meio esquisito esse negócio de ficar... O Sniper Elite 6, 7, 8, 10... Tomara que não tenha, sabe? Tomara que seja um Sniper Elite Guerra Fria mesmo. Acho que seria sensacional, né? Então, é isso. O que eu acho que vai seguir aí pelo futuro de Sniper Elite seria isso aí. Um novo jogo apenas pra nova geração, né? Importante dizer. Novos gráficos e tal, repaginado. E aí a gente vai ter agora o Metal Gear Solid Delta e a gente vai ter o Splinter Cell Remake com novas mecânicas, com Stealth remodelado, esse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, o próprio Sniper Elite, um próximo Sniper Elite, pode se utilizar dessas... Desculpem. Enfim, como eu ia dizendo, o próximo Sniper Elite, eu acredito que ele pode se utilizar bastante dessas novas mecânicas aí, fazer bom uso, né? Já que eles fizeram tão bom uso dessas novas mecânicas no Sniper Elite 5, eu acho que num próximo eles podem se utilizar aí do que a gente tá pra ver tanto em Metal Gear Delta, aquele negócio dos ferimentos que perduram ali por toda a campanha, né? E a gente vai poder ver depois e tal. Até elementos de sobrevivência, se for o caso. E o próprio Splinter Cell, que vai ter aí uma nova mecânica de Ray Tracing, né? Que vai permitir que os inimigos nos detectem através de reflexos, das sombras e tudo mais. Eu acho que tudo isso pode ser incorporado num novo Sniper Elite. Não sei se a Rebellion tá aguardando, inclusive, esses jogos saírem pra poder começar a se planejar, mas podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que vai existir, sim, um novo Sniper Elite. Vamos aguardar pra ver. Eu também estou ansioso porque eu sou um grande fã dessa franquia, mas, por hora, é o que eu tenho pra falar a respeito aqui, beleza? Comenta aqui embaixo a sua expectativa, o que é que vocês acham que poderia existir aí num novo Sniper Elite, quais as suas teorias também, se for o caso, e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.